Salve galera beleza? Dá uma ligada no difusor que nós instalamos aqui nesse Lancer 2014 Sistema por bluetooth Então vou acelerar o carro aqui Vocês vão ouvir o barulho original do carro Ó Original E o barulho esportivo Olha lá Forte Original Esportivo É isso ai galera, traz seu carro que está DLS Carcusto Nós temos os difusores que instalamos no seu carro Sistema top com bluetooth Tem o botão também O acionamento também dá para fazer pelo bluetooth Pelo botão ou pelo bluetooth De novo Original Esportivo Fique Valeu Fique Valeu